Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao novo vídeo do canal da Puri Guria. Hoje nós acordamos super bem nesse belo hotel, que é o Isle of Mule Hotel and Spa. Ele é da rede da Care Hotels. Tem vários hotéis legais, assim, nas ilhas. Nossa, aproveitamos todas as coisas que o hotel tem que oferecer. E vamos ainda depois no spa. E nós dormimos super bem. Vocês vão ver um vlog mais finesse hoje aqui, que vocês estão acostumados. Hoje nós também vamos explorar uma outra parte da Ilha de Mule. Olha, gente, chegou o café da manhã. Peguei uma gravalinha, fica saudável. Tem muita coisa. Também tem suco, tem cafezinho. E a Gia pegou um chazinho com oat milk. Chegou o nosso prato, a gente olhou e parece que é tipo... Que parece que é só um pão com um bacon em cima. Mas não, não é só isso não. Um creminho, um molho que é com leite, com ovo, com canela e algumas outras coisas. Aí passa nesse molho e aí frita. E aí ela fica bem suculenta. Tá aprovado então, Jean? Tá bom? Muito bom, né? Eu gostei. Valeu muito o pena eu seguir o teu conselho, a tua escolha. Não, mas é assim que tem que ser gravado. Toda a vida real. Toma um salsicha. Come mais, come mais. Tchau. Não, volta aqui. Até amanhã. Eu vou um farrão, né? Como assim você vai abandonar a gente? Não faz nenhum sentido. Vocês são muito lentos. Ah, a gente é muito lento. Vai, 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 vai. Até Tobermory. Tobermory. Fica mais ou menos 45 minutos aqui, acho. 45 minutos? Essa ilha é muito grande, né? É, é muito grande. Nossa, eu achei que era muito mais perto, achei que dava uns 15 minutos. Então tá bom, vamos lá. Foca? Será que dá pra gente tirar mais perto? É foca de verdade, gente. Olha que legal. Ah, que linda. Olha só, homens sendo homens, é claro que eles vão tentar entrar num barco que tá todo enferrujado, né? É mesmo que a gente tem a vacina do tétano. Que são dois barcos, na verdade, abandonados. Ai, meu Deus. Teca, o que você pensa disso? Normal. Uau. As em, light. Tem um árbitro que cresceu fora do bolo. O que? É cozi? Ah, é cozi. Sim, você pode dizer o todo dia lá. Pronto para ir para o mar, nesse barco, e ir para o nosso... Vamos para o Brasil. Ah, sim. Da dois metros, a jaca funda. Depois, uma jaqueta, porque o vento aqui tá gelado. Nós chegamos em Tommymore, que é uma das principais cidades aqui, acho que é a maior cidadezinha. E ela tem várias casinhas coloridas, você pode ver tudo bem... é... tipo um arco-íris mesmo, né? Porque você pode ver que hoje tá um dia cinza, então, né? Colocaram um pouco de cor. Mas quando bate o solzinho, fica mais clarinha a água. A parte norte da ilha, nós vamos passar numa distilharia depois. E conhecer aqui um pouco da cidade. Tem um aquário ali, tem algumas atrações mais pequenininhas, né? Porque é uma vilazinha, né? Numa ilha bem longe. Essa vilazinha, a cidade, ficou famosa também. Porque ela apareceu num seriado, num programa de televisão destinado a crianças. Que chamava Balamore, e muita gente, às vezes, confundia a cidade de Balamore, do seriado, com Tobemore, que é o nome real da cidade. Chegamos aí na distilaria, não tem tours, mas talvez a gente possa fazer um tasting, que seria provar alguns whiskeys. Ok, ok. Vamos ver se tem vagas. Eu tô dirigindo, então eu não posso testar muito, mas... Testar, provar. Provar. Vamos lá ver, então. Nem que eu já conheço a lojinha. Sem peat. Sem peat. Ok? Se você tiver um número no label, isso te diz o ano. Só come along, mãe. Nós não batemos, normalmente. Depende do uso. Tudo bem, é muito bom. Se você quiser, só dê um abraço. Dá um bom biscuit. Whisky do café da manhã. Kebab volume, é 46,3. Mas, na primeira vez, você não recebeu nada com essa amizade. Não é chato, é só amizade, certo? Então, essa é a peat aqui. Vamos provar o segundo whisky, que é a smokehead. Eu vou provar. Você quer? Sim. Você vê, para mim, essa é a história da história do Scotch. É o peat. Históricamente, as islas são os único fósil que você tem. Mas, hoje, você tem casas. Você encontra o peat. É frio. E você vem, e o cheiro é assim, e você vem na casa. Isso é muito bom. Esses aqui são os meus favoritos. Nossa, gente, é muito cheiroso. Quanto é esse? É só o 38. Eu gostei mais do segundo. Do Pete. O defumadinho. Um lugar que vende sabonetes especiais. Tem aqui essas... Tipo uma bombinha, que quando você joga na banheira, ela começa a... Tipo, efervescer essas coisas. Tem o peda de dente, feita de osso. Temos algumas joias. Infelizmente, está fechado, ó. Tem também as espadinhas para segurar os quilts. Tem inspirações celtas ou vikings. Gente, uma casinha toda rosinha, que vende sorvete. Aqui desse lado temos mais uma igreja, mais uma galeria. Tem bastante coisa artesanal aqui. Sentindo um cheiro muito bom, que vem da igreja. Mas por que, como assim? É um almoço beneficente? Não, é um restaurante. É um restaurante mesmo? Transformaram ele em um restaurante? Porque aqui do lado, ó, tem outra igreja. Então, uma... Você vai na missa, e aí depois vem aqui no restaurante. Temos aqui o menu. Então, gente, apesar de ser um lugar turístico, eu achei que ia estar funcionando algumas coisas no domingo, né? Porque normalmente acontece isso. Você está se escondendo atrás de mim? E talvez seja fechado, porque ainda não é bem a temporada, né? Aqui talvez fique mais no verão e tenha mais gente. Alvin, eu vou ser atropelado. Tem bastante espaço. Tem espaço. Por que você é tão maluco, amor? Não sei. É da minha natureza ser maluco. Temos um lugar chamado Tobermory. Tober. E aqui é Tober. O nome da cidade é Tobermory. E aí eles fizeram um jogo de palavras. Que é essa caiu T. Agora essa é Obermory. É, é Obermory. E aqui vende livros. Ah, e aqui temos alguns animais daqui. Que é o Puffin, a lontra e as águias. Aqui é um dos melhores lugares para ver as águias. O que é bicho assim mais predador, acho que tirando falcão e gavião porque é pequeno, mataram tudo. E aí agora aqui na Escócia estão reintroduzindo. Na Inglaterra não tem muita reintrodução. Aqui querem reintroduzir o lobo também. Já fizeram a reintrodução do lobo em algum parque. Nesse tempo. Se não, acho que essa chuva está no meio. É um guarda-chuva. Sim. Nossa, agora aconteceu um acidente ali. O vento está dando o guarda-chuva na minha cabeça. É, eu estou só segurando aí. O vento mexe. E aí de vez em quando faz assim, toim, toim. Levantando o guarda-chuva aqui, gente. Esse aqui é um dos castelos que tem aqui. Mas esse castelo não é antigo, tá? Ele é um castelo mais novo. E tem essa vista bonita aqui. Só que hoje o dia não colaborou muito, né? Mas imagina no dia do sol. Como deve ser bonito aqui. Curtiram? Todo mundo, vamos embora. Vamos embora. Está muito frio. Para vocês mais, eu não gosto da fria. Ela faz uma... Uma mofadinha? Não sei. Ah, então, corrigindo, gente. Acho que o Sean falou que isso aqui é um hotel agora. Ah, deve ser legal, né? Se hospedar no castelo. Olha só, a gente viemos num outro castelo aqui. Esse do castelo do McLean. Meu Deus do céu. Meu guarda-chuva está voando. Esse castelo é do século XIII. Tem essa vista aqui. A gente acabou vendo alguns golfinhos. Mas eu não sei se vai aparecer na câmera. Nossa, essa vista aqui, se não tivesse tão chuvoso, ia ser lindo. Lá está o estacionamento. Tem que pagar para entrar aqui, né? Mas tem alguns canhões e tal. E o outro lado está em reforma. Gente, tem golfinho lá. Onde? Eu vi quando eu saí do carro. Aí está lá, olha. Vários? Nossa, estão muitos. Ele é do século XIII, mas eu nunca tinha visto um castelo com essas pedrinhas por fora, assim, parecendo, tipo, meio malhadinho, sabe? Oi, vaquinha. O João estava aqui tentando pegar uma graminha para dar para ela, mas não tem muitas opções. Vamos ver. Nada? Não. Eu sou gourmet, rapaz. Opa. Gente, tem vários tipos de chá, chocolatinho. E aí, ó, abriu a lata. Achei mais coisa. Tem aqui, ó, um preparado para chocolate. Temos aqui mais café, leite e também açúcar. Nossa, eu vou experimentar esse aqui, porque eu fiz esse negócio aqui e não estava muito bom. Vou testar outra coisa, né? Porque ninguém merece. Olha só, galera, estamos dando jacuzzi agora. Está chovendo, está frio fora, mas aqui dentro está quentinho. Temos essa vista linda para o lago, rio, mar? É mar ou rio? Mar. Mar. Olha, o João está bem faceiro. Eu estou, está massageando minhas costas aqui, eu estou, achando maravilhoso. O João também está super feliz. Lotamos a jacuzzi. Podia ser assim todo dia. Dias de glória. É. Os de luta, beijo para depois. Finesse. Olha isso. Não, e eu aqui, né? Estou dando uma olhada, não gela. Nem está tão frio aí. Aham, não está frio. Só está faltando um de cerveja. Ah, é, com certeza. Uma sala bem tradicional. Nossa, senhor, que quente, hein? Embaçou tudo. Chegou a embaçar meus ovos também. Olha esse prato. É? Nossa. Vai comer bem hoje, hein? Tem o hamburgão. Aqui o hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Hoje fica mais de boa. E ele me dá o pepininho. Eu gosto de pepino muito. Tem tomatinho aí também, eu acho. Alô, pronto? Tem um fusca gelo aí na frente? Fusca gelo? Não, não tem nenhum fusca gelo aqui. Ah, então é porque já derreteu. 2022. Tem um fusca verde aí na frente? Fusca gelo? Não. Não. Não é verde. Essa vai para os erros. Fusca gelo? Não? Não tem nenhum aqui na frente? Por quê?